Câmara dos vereadores de Recife, nesse momento o clima aqui esquentando, aqui entre os apoiadores de Bolsonaro e os opositores. Câmara dos vereadores de Recife, nesse momento o clima aqui esquentando, aqui entre os apoiadores de Recife, nesse momento o clima aqui esquentando, aqui entre os apoiadores de Recife. Câmara dos vereadores de Recife. Câmara dos vereadores de Recife. Câmara dos vereadores de Recife, nesse momento o clima aqui esquentando, aqui entre os apoiadores de Recife. Câmara dos vereadores 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 de Recife. É o que eu estou fazendo! É o que eu estou fazendo!